É algo sagrado que está hoje aqui No programa é a pureza de uma criança Jesus Cristo já dizia Deixar e vinha as minhas criancinhas Deixar e vinha o reino do céu, as criancinhas Pois é Aí eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco o Carlos canta mais pra gente Eu estive no Garota VIP Entrevistei o Wesley Safadão Sábado que vem no especial nós iremos Apresentar pra vocês Essa entrevista com o Wesley Mas eu também fui nos camarões Encontrei lá, Franzé Silva Presidente da Assembleia, Fábio Abreu Antônio Abreu, que é vice-prefeito Lá de José de Freitas Coloca essa matéria onde a gente deu um rolé Lá nos camarões, no Garota VIP Vamos lá Cadê? Deixa eu babar aqui O Carlos Arthur aqui um pouquinho Cadê Fabrício? O que é que houve? Rapaz, é só porque o Fortaleza Se o Fortaleza tivesse metido quatro no teu time Tu tava bem espertinho aí, viu? É sucesso É 100% forró Mais alto Lá pra as três Diz 100% forró Gravando tudo aqui 17 anos de muita história É um grande abraço 100% forró 100% forró saindo dos estúdios Eu adoro Eu adoro Estamos aqui no palco Do Wesley Safadão No Garota VIP Teresina Vários bate-papos Aqui, direto do Garota VIP Ó Ô Jadiel Vem cá Vem cá Vem cá Aqui, aqui Esse aqui é amigo pessoal do Wesley Safadão O deputado federal Jadiel Vem cá Verdade, é um momento importante Que gera entretenimento Que movimenta a economia E traz tanta alegria Para os foliões Para as pessoas que estão aqui Se divertindo nessa noite Um evento que tem crescido A cada ano no Brasil E Teresina sempre fazendo Cada vez mais bonita E você, Eudes Que tá fazendo essa cobertura maravilhosa Então deixo meu abraço A todos os piauienses Que estão nos assistindo Direto do 100% forró Como é que tá sendo a experiência Como deputado lá em Brasília Olha, experiência Muito boa A gente sabe que o setor público Ele tem uma morosidade Mas nós temos muitos projetos bons Nosso planejamento está acontecendo E sem dúvida Nós sairemos um dos deputados Mais atuantes Da história do Piauí Beleza Deputado federal Jadiel É Vamos conferir o Safadão Se há 7 anos E sem você forró Vai Safadão Vai Safadão 100% forró Fazendo a cobertura Dos camarotes aqui Do show do garoto da vida Que eu encontrei Nosso amigo Deputado estadual Presidente da Assembleia Legislativa Muito trabalho na Alep Mas também tem que se divertir Né deputado? Tudo bem? Tem uma hora que a gente tem que relaxar Relaxar com coisas boas O Hélice Safadão é uma pessoa Que hoje tem Uma interação muito forte Não só com o estado de Ceará Mas com o Piauí E com todo o Brasil E a gente vê Um momento de relaxamento Com uma boa musa É importante Principalmente com os amigos A gente tem aqui Uma gama de amigos presentes E a gente sabe Quanto é importante Você sair do dia a dia É ali De uma situação Que você vive Uma vida de estresse Você vem Para um relaxamento Saudável E coloca novamente Com mais energia Depois No seu dia a dia É O desafio na Assembleia Está grande Você vem fazendo Um trabalho Diferenciado Como é que está sendo Essa oportunidade De presidir aquela casa? Primeiro Aproximar a população Da Assembleia Nossa maior missão Não podemos imaginar Que depois de dois anos De mandato Nós não venhamos A colocar a Assembleia Num patamar De transparência E de acesso Da população Queremos melhorar A questão De ter toda a parte De modernização Acontecendo Mas não adianta modernizar Nós temos que levar o povo E o povo Que está dentro da Assembleia É a nossa maior missão Presidente da Assembleia Legislativa Do Estado do Piauí Deputado Estadual Franzé Silva Curtindo um pouquinho Do safadão Bora Vamos pro show Olha, aqui nos camarotes No show do garota VIP O Wesley está ali Fazendo o show dele Aqui que encontrei Meu amigo O Vale Abreu Está no processo agora Desafio enorme A 30 da Saba Começando as feiras No interior Fala pra gente aí Alto Fala pra gente Nós tivemos duas feiras Hoje tudo está acontecendo Nós duas Ao mesmo tempo Está diferente Nós temos de alto E de Lagoa do São Francisco Comunhas de várias feiras Estamos fazendo Comunhas de muito claro Vamos proporcionar As pessoas que vêm a sua produção Na agricultura familiar Que elas possam fazer Essa vida Vai Abreu Vice-prefeito de José de Santos Abreu Caimão do Marcos Abreu 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 Vamos pra Rafa Vamos lá Bora beber Que eu tô solteiro de novo Deixa aqui Eu me enlutificando Bora beber Que eu tô solteiro de novo Gente Eu tô solteiro Que eu tô solteiro de novo Bora beber Que eu tô solteiro de novo Me jogava pra cima e diz Vai safadão Vai Não Eu diz Ribeiro 100% forró É isso Se eu te disser que Eu fui conversar com o safadão Nos camarins Ele dizia Rapaz Vou fazer safadeza né Safadão Eu vou te dar 10% Do que foi apurado no show Foi? Vai mesmo Rapaz Não é que o bicho esqueceu Esqueceu de dar os 10% Por isso que o tiro ali Pra ficar no pé dele Mas é um showzão Várias personalidades Estiveram lá também Por exemplo Coronel Galvão É o homem que está No operacional da polícia militar Abraço pra você Galvão Olha O Jacques Galvão Jacques Galvão Também Tava lá o Shevan Que é o Comandante da polícia militar Comandante Aí ali por trás Estava lá também o Nerinho O deputado estadual O Marco Aurélio O Sampaio Estava ali por trás Do Do Franzé Silva Camarote lá Com vários deputados Estava lá também o vice-governador Eita Temístico Com a prefeita A sua esposa A prefeita A Ivanária Prefeita de Esperantina Muita gente Estava lá também O meu amigo Jonas O Jonas Que é Pré-candidato a vereador Aqui em Teresina Junto também Com Com vários amigos Então assim Padre Alberto Primo do Valtão Também estava por lá Vários e vários amigos Então Foi realmente É uma cobertura massa Que a gente fez Tá bom?